Em matéria de provas no processo penal, é correto afirmar que não há contaminação da prova quando ficar evidenciado seu nexo causal com a prova originária. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 157. Parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.